X, né? Marcando um X nesse assunto. É verdade. Mas a gente segue falando, Gui, sobre Xuxa, né? Nós temos uma nota que foi publicada há pouco pelo Notícias da TV e que repercute uma aspas do filho do Chacrinha. Ele deu uma entrevista em um podcast e ele fez uma acusação grave, ele acusou a Xuxa ali de plágio. O Leleco Barbosa, que é filho do Chacrinha, ele acusou a Xuxa de fazer uma cópia do programa do pai dele. Segundo ele, o programa infantil que a Xuxa apresentava na Globo nada mais era do que imitação do cassino do Chacrinha, só que era destinado ali para o público infantil. Ele fez essa declaração lá no podcast Papagaio Falange, tá? E ele disse o seguinte, abre aspas. A Xuxa era o cassino do Chacrinha infantil, copiou tudo, até o russo ela botou. As paquitas eram o quê? As chacretes. Ora, a Xuxa era uma cópia do programa do Chacrinha para crianças. Fecha aspas. Ele chegou a falar até sobre Regina Cazé, né? Olha, esse... Leleco, desculpa, mas você tá... Ô, recalque, hein? Mas que recalque? Porque agora todo programa que tem bailarina e plateia é uma cópia do Cassino do Chacrinha? O programa Silvio Santos também vai ser uma cópia do Cassino do Chacrinha? Ah, o Rodrigo fala uma cópia... Não, porque o Chacrinha começou com a plateia... Não pode ter bailarina, se não é cópia do Cassino do Chacrinha. Aí ele fala aqui, ó, sobre a Regina Cazé, abre aspas. Se o Esquenta fosse sucesso, ele estaria fazendo até hoje. Desculpa, mas fala a verdade, fala o que penso. O Esquenta era uma cópia do Cassino do Chacrinha, da discoteca do Chacrinha. Olha, o que a gente tem aqui? Nós temos pessoas falando, temos eu e o Gui, temos luzes, temos câmeras... Eu acho que a gente é uma cópia do Cassino do Chacrinha. Eu vou pegar uma buzina... Pega um peixe lá pra mim, uma buzina. Ah, me poupe, né? Nossa, eu achei muito recalque isso. Muito recalque, primeiro, colocar o filho do Chacrinha pra dar uma entrevista. A pessoa já não tem pauta no podcast. Eu não tô julgando o cara do podcast. Mas, poxa, tanta gente aí legal pra entrevistar. O filho do Chacrinha que poderia falar sobre a relevância que o pai dele teve na televisão, a importância que o Chacrinha teve na televisão, a forma como ele trouxe visibilidade pras pessoas, pros artistas. O Chacrinha tinha quadro de caloros. Então, o Gio é uma cópia do Chacrinha também? Ah, pelo amor de Deus, né? Ok que a gente sabe que na TV nada se cria, nada se copia. Mas se você for comparar... Inclusive, o próprio documentário da Xuxa traz um trecho muito legal, que é uma entrevista do Chacrinha, que ele fala se alguém for ser sucessor do Chacrinha, será a Xuxa. Eu acho que só com isso, com o respeito que o pai dele tinha pela Xuxa, ele devia ter ficado quieto. Podia ter dormido sem essa, hein? Pelo amor de Deus. Com problema com a galera... Essa frase que você disse na TV nada se cria, tudo se copia, é uma frase tão bem creditada ao Chacrinha. Sim, é verdade. O Leleco foi diretor do programa do Chacrinha, na Globo especificamente, de 82 até 88, no falecimento dele. E aí é curioso, é isso mesmo que você disse, né? No próprio documentário da Xuxa, aqui no YouTube, se você procurar o Globo Repórter, né? O primeiro Globo Repórter, né? Que eles acompanharam a carreira e a vida da Xuxa, o próprio Chacrinha fala, se eu tivesse que substituir, colocar alguém pra me substituir no meu programa, eu ia colocar a Xuxa. Então, assim, essa fala dele vai um pouco contra a visão de negócio e de comunicação que o pai dele tinha, assim. A gente, eu acho que realmente não precisava. Inclusive, até do Esquenta tem gente que gosta do Esquenta, tem gente que não gosta, né? Eu, particularmente, não gosto. Mas aí é aquilo, né? A minha questão com o Esquenta é que, assim, eu não entendia o programa. Era uma confusão que, assim, eu lembro, assim, de eu sentar e falar, não, hoje eu vou assistir desde o começo pra ver como que funciona. E eu não entendia. Meia hora, assim, cinco minutos depois eu já não tava entendendo nada, não fazia sentido já. E, assim, acho que era um programa muito bairrista, né? Muito carioca. Então, acho que talvez por isso eu não conseguia entender o Esquenta. Mas também acho que não precisava usar essa... Falar, não. Porque tem pessoas animadas, pompom e luzes coloridas é a cópia do Cassino do Chacrinha. Acho que realmente não precisava. E acho que é isso. Nem sei o que dizer. Só sentir. É, não. Desnecessário. É aquilo que falaram na outra matéria, é uma oportunidade ótima de ficar quieto. Uma oportunidade ótima de ficar em silêncio. O pai dele dizia que na TV nada se cria, tudo se copia. É uma verdade sobre isso. Mas você falar que todo programa de auditório, com pessoas, com plateia, com um elenco, é uma cópia do Cassino do Chacrinha, aí você tá sendo muito ingrato também, né? Você tá julgando a história da TV, a história de uma pessoa, no lixo. Até porque é aquela famosa comparação que eu faço. Hoje, a maioria das pessoas já não lembra mais a existência do Chacrinha. As novas gerações não sabem quem ele foi. Mas as novas gerações sabem quem foi a Xuxa. Não pelo fato dela ainda estar viva. Ok, tem esse agravante também. Mas se você for ver a âmbito internacional, ela mudou muita coisa. E eu falo isso, gente, eu não sou fã da Xuxa. Eu não assisti o programa da Xuxa. Mas eu acho muito importante a gente sempre endossar e reforçar isso, porque assim como o Chacrinha fez história na TV brasileira, a Xuxa fez história na TV mundial. Ela criou um formato que foi exportado pra milhares de países, pra milhares de nacionalidades, que foi realmente copiado de ponta a ponta, como o Clã da Pate e os outros programas derivados ao show da Xuxa que vieram. Agora, ingrato, ingratidão enorme você chegar e falar isso. Ah não, porque tinha ali a cópia do fulano, a cópia do ciclano, levou não sei o quê, tinham as paquitas que eram as chacretes. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu nunca vi nenhuma paquita dançando sensualmente com o biquíni enfiado na bunda. Com todo respeito a todas as chacretes, mas eu não vi. Inclusive, tem uma aspas, né? Eu acho que é a da Rita Cadillac no documentário da Xuxa. Não, no documentário do Balão, onde ela cita a Xuxa. Onde ela fala a importância da Xuxa na época, no contexto lá no documentário do Star Plus do Balão Mágico. Ela que foi chacrete, inclusive. E é uma querida a Rita Cadillac. Já tive a oportunidade de entrevistá-la algumas vezes. Agora, poxa, o Leleco, desnecessário, viu? Poderia ter ficado sem essa, tá? A Xuxa provavelmente não vai... Oi, pode falar. É, se eu fosse o Sérgio Malandro, né? Que é o apresentador do podcast, eu chegaria pro Leleco e falava, Leleco, o que é bom para o moral? Só soltaria essa pergunta. Quem pegou a referência, pegou. Exatamente, é verdade. O malandro, inclusive, Gui, que eu queria saber o que ele respondeu. Sabe por quê? Porque ele é um grande amigo da Xuxa. Ele fala muito ali no documentário dela, né? Fala sobre o filme que eles fizeram na Lua de Cristal, que a própria Xuxa quis que o nome dele fosse colocado no título do filme. Então, assim, eles têm uma relação de longo tempo. Me surpreende muito se ele não defendeu ela, se ele não falou nada. Deveria ter dito alguma coisa ali, né? É, vamos ver, né? Assim, vamos ver o que ele disse, o que vai rolar aí nos próximos dias, que com certeza... É... Estamos marcando um X aí, a Xuxa está marcando um X no coração de todo mundo, 30 anos depois. Verdade. Então vamos ficar de olho no que vai acontecer.